Uma câmera de ação que grava em 8K, é isso mesmo que você ouviu, essa é a Ace Pro da Insta360, eu quero te apresentar essa menininha, uma câmera de ação cheia de recursos, muito interessante, que tá aí pra bater de frente com as grandes concorrentes. Caso você ainda não me conheça, muito prazer, meu nome é Sérgio, vamos explorar essa camerazinha comigo, tem bastante coisa pra te falar sobre ela e você vai gostar. Essa camerazinha foi enviada pra mim pra fazer uma análise, eu já tô testando há algum tempo e já tô começando a gravar coisas com ela, então eu já coloquei ela no meu cotidiano, por quê? Porque eu gostei, se eu não tivesse gostado ela não entraria no meu workflow. Você tem noção do que é 8K, uma resolução de 8K e essa menininha desse tamanho fazer isso? O 4K em relação ao 1080 já é muita coisa, agora o 8K fica absurdo, então você imagina os resqueios que você pode fazer de 8K pra 4K, se for postar um vídeo em 4K, ou até de 8K pra 1080, você faz um ao E, é muito bom. É claro que é um 8K no máximo em até 24 frames por segundo, que já é um ótimo valor usado, por exemplo, no cinema, esse frame rate aí. Mas aí em relação ao FPS, em 4K ela já vai além do que muitas outras câmeras, por exemplo, ela faz até 120 frames por segundo em 4K, é um super slow motion na qualidade maior que você tem. Mais especificações pra você que se importa com fotografia, ela faz fotos de 48 megapixels em RAW e também na gravação até 170 megabytes por segundo. Um bitrate aí bem alto, contando aí com um sensor maior do que o comum pra esse tipo de câmera, é um sensor de 1 barra 1.3 polegada. Normalmente você vai ter 1 barra 2 ou 1 barra 1.9, alguma coisa assim. Ela tem abertura de f2.6, então juntando isso com um sensor maior, você já sabe que é uma câmera que vai se dar bem em condições de baixa luz. E 16 milímetros de lente, não é qualquer lente, é uma lente leica. É uma lente que é muito reconhecida aí pelos profissionais da área e tá aqui dentro desse corpinho. Falando sobre a construção física, é uma câmera de ação muito bem feita, muito robusta, muito bem acabada, que dos aspectos físicos, o que eu acho mais interessante é que ela conta com essa telinha flip. Ou seja, você pode virar pra frente pra fazer o seu vlog aqui e poder se ver. E isso é, pra mim, muito interessante pra uma câmera desse tipo, que hoje em dia uma câmera de ação é mais usada pra vlog do que pra ação propriamente dita, né? Então aí você ganha muito com essa telinha desse jeito. Eu gostei muito dos menus dela aqui, é tudo muito intuitivo. Se eu arrastar de cima pra baixo aqui, ó, eu tenho uma função que é bem interessante, que é esse AI. Ele vai fazer alguns highlights no vídeo baseado em inteligência artificial, isso que facilita na hora da edição. Tem várias outras questões aqui que facilitam, como por exemplo, começar a gravar, parar a gravação através de gesto. Essa questão do gesto, pra mim, não funcionou muito bem quando eu fui gravar. Se eu fizer assim, ó, ele vai começar a gravar. Então é só abrir a mão e tal. Só que como eu gesticulo muito, em algumas horas que eu tava gravando, eu fazia assim sem querer, e ele parava de gravar. Agora não tá fazendo porque ele não tá identificando o meu rosto, ó. Agora parou rapidinho. Na hora que não tava com o celular aqui atrapalhando, qualquer coisinha que eu fazia assim com a mão, ele já parava de gravar. Tem controle por voz aqui que é interessante também, ó. Posso deixar aqui, ele me mostra os comandos. Se eu tirar... Start recording. Pronto. Ele começa a gravar. Stop recording. Pronto. Parou de gravar. Uma coisa boa pra quem vai gravar no sol, né, fora, é o brilho da tela. A gente tem muito brilho pra dar aqui. Tava no 20 e poucos e já tá bem legal aqui. Eu posso chegar a 100% que dá bastante brilho. Tem um carinha aqui que deixa a captura rápida, a câmera pode estar desligada, você aperta em REC e ela já começa a gravar. Lógico que isso consome mais bateria. E tem um pré-REC aqui também, que também vai consumir mais bateria. Mas tudo isso agiliza bastante coisa. Escorregando pro lado, nós temos algumas outras opções. Por exemplo, a questão do volume da câmera, indicativos luminosos aqui, essa gradezinha que é pra você ter essa referência, né, da sua imagem ali pra centralizar. Questão de controle, questão de fone de ouvido Bluetooth pra você conectar aqui. Algumas outras configurações. Você pode ver aí alguns acessórios que vieram junto pra eu testar, né. Ela sozinha, a camerazinha sozinha, sem colocar nada, já é prova d'água. Isso é um absurdo. Você não precisa pôr nada. Ela aguenta até 10 metros de profundidade. Só que se você for um mergulhador profissional, você pode colocar, por exemplo, esse case que mandaram junto pra eu testar, que daí você pode ir até 60 metros. Cara, mas ela sozinha, com o que ela aguenta de água, já é o suficiente pra você vlogar, ir na piscina, parque aquático, fazer um monte de coisa, sem precisar de nada além dela. Ela faz, assim como a maioria das câmeras, hoje em dia, conexão com o celular. Pra poder controlar ela ou enviar arquivos pro celular. Só que me surpreendeu, porque ela faz isso maestrosamente bem em relação a qualquer outra que eu já testei. A conexão é muito simples, é muito fácil. Outras câmeras é muito complicado. Pra quem usa isso sabe, você até acaba desistindo de usar a conexão com o celular da câmera. Mas essa aqui não me deu dor de cabeça nenhuma. É colocar o aplicativo abre, puf, tá ali pronto pra usar sem nenhuma complicação. E além disso, o preview dela pelo celular é muito bom, é quase que real time. Praticamente não tem delay. Enquanto que outras câmeras, é aquele preview meio travadão, sabe? Bem zoado, não. Fizeram um trabalho excelente nessa conexão com o aplicativo pra fazer essa questão. Eu realmente curti demais. Ponto positivaço pra ela em relação a isso. Se você precisa dessa função, esquece as concorrentes e vai direto nela. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção logo de cara é o áudio dela, o áudio que ela capta. Eu achei um áudio incrível pra uma câmera assim. Se você vai só fazer um vlog, alguma coisa do tipo ali em ambientes comuns, ela já vai te entregar uma qualidade muito boa sem você precisar ficar conectando microfones. Eu que sou produtor de conteúdo, prezo pelo mais prático possível. Porque quanto mais difícil o processo de gravação, menos chance de você gravar e entregar conteúdo. Quanto mais fácil, mais chance de você gravar. Então isso aqui pra mim é uma ferramenta ótima. Porque eu não preciso me preocupar tanto com a câmera em si. Ouve o áudio dela, cara. Vê se não é impressionante. Oi! Nesse vídeo aqui, nós vamos melhorar nossa House Mix. Pegando um carpezão aqui, porque nós vamos colocar um carpezão no chão. Já tô aproveitando pra testar uma camerazinha nova aqui. Pra ver se vai ser bom o áudio dela, tudo à noite, escuro. E gravando com ela. Faz um tempo já que a nossa House Mix está interminada. Interminada. E hoje a gente vai dar mais um grau, colocando esse carpezinho aqui, esse feltro. E, aos pouquinhos, nós vamos deixar ela mais filé ainda. Se acompanhe. No total, ela tem três microfones aqui. Então você consegue escolher ali se você quer estéreo, se você quer direcional. Eu tenho as opções aqui de estéreo, redução de ruído de vento e esse foco direção que eu achei muito legal. Pra mim, o áudio direcional matou a pau. Fica muito bom pra quem vai fazer modo selfie aqui e se gravar já aproveitando a versatilidade da telinha. Oi, ó. Baita ambiente hostil, sem iluminação. Mas eu tô gravando isso aqui pra ver o áudio. Claro que o elevador hoje, por acaso, tá com esse negócio aqui que ajuda na acústica, mas, de certa forma, o som não fica legal dentro do elevador. Assim, eu tô com o modo de microfone direcional focado. A diferença que dá quando eu coloco o estéreo. Agora, então, eu coloquei o modo estéreo no mesmo lugar, no mesmo ambiente pra você sentir a diferença. Esse aqui é bom pra quando você vai virar a câmera pra frente pra filmar a coisa. Porque quando tá no direcional, ele fica direto aqui pra frente. Então, o problema disso é que se por acaso eu for filmar alguma coisa e mostrando alguma coisa, a minha voz vai ficar atrás. E aí, se fosse nesse caso, era melhor colocar o estéreo, né? Assim de frente, virando pra mim. Se eu virar pra lá e falar alguma coisa sobre, meu áudio vai estar atrás. Agora, em estéreo, fica mais estranho, mas se eu falar assim, mirando, mostrando alguma coisa, a minha voz não vai sumir tanto. porque ele tá nesses modos aí. E aqui eu tô com a estabilização padrão andando. Pra mim, juntando essas coisas, a tela flip, ser prova d'água e ter o áudio bom é uma baita câmera pra produzir conteúdo de forma mais prática e entregar o que precisa. Agora eu quero que você veja algumas imagens e algumas situações que eu fui gravando já usando ela pra gravar vídeo mesmo. Então nessas imagens eu não tô me preocupando em controlar a câmera, deixar no modo manual, não é ligar tudo no automático, gravar só com a câmera do jeito que deu em várias situações de luz diferente, inclusive à noite, de dia, coisas onde tem lugar escuro, onde tem um pouco mais de luz estourando. É só pra você ver o comportamento real dela, sem ficar mascarando nada. Porque normalmente você vê muito vídeo de review, o cara faz umas imagens lindas e quando você vai e compra a câmera, a realidade não é bem aquela. Então eu gosto de mostrar a real mesmo, no dia a dia. Eu quero que você veja com seus próprios olhos o que você vai achar dela em várias situaçõezinhas assim. É claro que uma câmera dessa não vai te entregar uma imagem de cinema, mas o resultado que eu consegui com ela eu achei legal, sem precisar me preocupar muito. É claro que se eu for ali configurar no manual, deixar um negócio mais tchan ali, eu consigo ainda extrair melhor a qualidade dela. Mas não é isso que eu quero, eu quero ser prático. Eu acho que ela entrega além do esperado, inclusive, pra uma câmera desse porte. Por isso que ela entrou no meu workflow, por isso que ela entrou no meu setup pra fazer gravações. Se eu quiser trocar os modos dela é só escorregar no meio da tela, então eu vou ter vários modos aqui. A gente tem esse Pure Video que é especial pra baixa luz e faz um bom trabalho em baixa luz essa função. Continuando, a gente tem o modo de vídeo normal, modo de foto, foto em HDR, intervalo de foto, tem vários jeitos de fazer timelapse aqui, gravação em loop e por aí vai. Vamos no modo de vídeo pra gente enxergar aqui. Aqui embaixo eu posso apertar em cima da resolução e eu vou ter as infinitas possibilidades de resolução com ela. Por exemplo, aqui estão o nosso 8K 24 frames por segundo ou então os impressionantes 120 frames a 4K. Aqui ainda nós temos algumas opções lá em cima, por exemplo, ativar ou desativar o HDR que vai dar mais faixa dinâmica nas altas e nas baixas luzes, ou seja, nas sombras e nas áreas claras. Pra gente conseguir ver a questão do modo HDR, é um jeito muito legal de mostrar dentro do carro que normalmente tá escuro dentro do carro e as janelas tem tudo muito iluminado. Então o HDR tá ativado agora e aí a gente vai desativar pra ver qual que é a diferença. Agora estamos com o HDR desativado, muito claro lá fora, um pouco mais escuro aqui dentro e aí você consegue enxergar essa diferença. E aqui nós temos pra escolher a estabilização que vai desde desativado, baixo, padrão ou até alto e a estabilização dela é bem impressionante também. Modo Action Com a estabilização alta andando ó saindo do solo tá com o HDR ativado ó o barulhão aqui vamos ver como é que vai ser. Esse é o modo Action, né? Tô andando normal aqui na rua. Eu tô com a estabilização padrão agora que parece ser muito boa também e a alta, né? A estabilização alta me surpreendeu demais, cara. Ficou um negócio absurdo. Eu acho que a padrão já resolve bem, ó. Passando pela sombra com o HDR ativado. Nós temos da esquerda pra direita escorregando os arquivos. A gente pode estar conferindo tudo que foi gravado com a câmera. Saindo aqui nós podemos escorregar da direita pra esquerda pra definir várias coisas da câmera e isso aqui é bem interessante. Posso deixar no modo automático e aqui no modo automático é legal porque por mais que seja automático eu posso pelo menos deixar o meu balanço de branco travado na temperatura que eu quiser. Voltando, além disso nós temos aqui a questão da nitidez que a gente pode escolher mesmo no modo automático, né? Essa definição é interessante. Nós temos aqui também a medição que vai ser feito pra fazer esse balanço de tudo automático. Então isso é interessante porque ele vai dar ou prioridade pro rosto pra fazer a exposição ou então pra imagem no geral. Vai da sua preferência. E é muito legal ter essas opções no automático, né? Porque isso vai deixar o seu automático melhor com algumas pré-definiçõezinhas. Aqui nós temos a questão de estabilização com baixa luz. Se você ligar ele melhora a estabilização com baixa luz. E aqui ainda nós temos o controle de exposição de como a câmera vai fazer essa exposição baseado no que ela tá enxergando. Então se eu quero uma exposição pra menos até menos 4 pontos ou até mais 4 pontos dependendo da situação. Então isso aqui também é legal que ela vai fazer tudo no automático mais sempre com um Qzinho a menos ou a mais como você colocar aqui. E por último ainda no automático nós temos o modo de imagem. Isso é o modo de cor, tá? Tem o Standard tem o Vivid e aqui é bem interessante que a gente tem um flat pra quem gosta de fazer um tratamento na pós. Mais um! Agora é de azul e azul tem umas coisinhas gostosas pra comer, né? Né? Aí Azulzão É aqui mesmo? Eu nem sei qual que é meu assento Chegamos em Campinas Nossa essa barulheira Aí ó Chegamos em Campinas agora vou fazer uma escala aqui Rapidinha Rapidinha É como se ele soubesse que era o Sábado É Vamos só almoçar e pegar o outro avião e parar lá e no Espírito Santo Aqui no modo manual é muito interessante porque é um modo manual que você pode deixar semi-automático digamos assim Por exemplo se eu vir no ISO tá vendo que ele tá em alto aqui ou seja ele tá em automático só que eu posso estabelecer um teto máximo pra esse ISO chegar por exemplo 500 no ISO Se a imagem tiver muito escura ele não vai jogar o ISO lá pra cima e deixar muito grão na minha imagem porque ele vai chegar no máximo em 500 ou em 1600 igual eu colocar aqui ou eu posso deixar em M e realmente travar do jeito que eu quiser e além de estabelecer um piso máximo eu posso arrastar aqui e deixar no automático full, né? Aí ele vai escolher o ISO que a câmera achar melhor Voltando a gente tem as outras funções que você já viu Tem o shutter aqui pode deixar manual e automático também faz mais sentido deixar no manual Aqui a exposição pra ele analisar pra mais ou pra menos o balanço de branco que também posso deixar em automático apesar de poder mexer em todas as outras se eu quiser eu posso deixar o balanço de branco automático e também a nitidez que vai de baixa, média alta e altíssima e claro também eu vou poder deixar a minha imagem mais flat se quiser mexer com isso na pós pra quem gosta de mexer na pós é interessante Peraí, vamos comer um almocinho aqui cara, é um absurdo esses almoços no aeroporto é sério É um absurdo Mas tem que almoçar, né? Tô com a barriga roncando Eu fui lá na lojinha só Não, peraí Primeiro eu tô aqui esperando na fila já que o embarque tá começando e aí eu queria um docinho daí a Bruna saiu assim andando Ela foi pegar um docinho pra nós Ela chegou com perfume na mão Não, mas aí Experimentou perfume Se eu escolho o modo manual ele me dá todas as informações de como tá ficando ali o meu modo se eu deixar no alto aí você não tem essas informações Aqui eu tenho um botão de zoom baseado aí no sensor que ela tem na quantidade de resolução que ela tem faz até sentido você usar esse zoom só que é um zoom digital já fique sabendo aí E por fim aqui no cantinho inferior direito nós temos os ângulos de abertura Action View que seria o mais aberto possível Olha como minha mão tá bem na lateral e ainda tá aparecendo lá olha só as pontinhas do meu dedo lá estão mais abertas depois nós temos o Ultra que é um pouco mais fechado esse DeWarp que é praticamente o Ultra só que sem estar com aquele aspecto olho de peixe ele dá uma corrigida nas linhas deixar um pouco mais reto mais linear e aqui nós temos um bloqueio de horizonte que faz sentido pra sua câmera não ficar girando é claro que se você girar muito ela vai perder esse bloqueio mas é legal pra quem quer manter tudo alinhadinho mais uma vez aqui no aeroporto de Vitória não lembrava mais aqui nós ficamos um pouquinho passamos um pouquinho só não lembrava não passamos muito esquecidinhos passamos muito esquecidinhos é o aeroporto aqui é aparentemente ele é mais é pequeno mas é mais legal do que o de Campinas não gosto do aeroporto de Campinas agora um ponto negativo que eu consegui levantar durante os meus testes é pra nós que nos importamos com transmissão ao vivo não sei se você é assim mas eu qualquer câmera que eu vejo por mais absurda que ela seja eu quero saber dá pra usar pra minha transmissão ao vivo e quando eu falo em transmissão ao vivo é aquela transmissão ao vivo um pouco mais profissional onde a gente tem várias câmeras por exemplo com uma mesa de corte ou com uma placa de captura no computador onde vão entrar várias câmeras e esse pra mim é o ponto negativo dela porque ela não tem saída HDMI infelizmente acho que a maioria não é um defeito só dela a maioria dessas câmeras de ação a galera já tirou a saída HDMI faz muito tempo infelizmente e essa aqui segue essa linha então eu sempre vou levantar esse ponto negativo porque é uma camerazinha que dá pra colocar no braço de uma guitarra na bateria em vários lugares interessantes que se tivesse uma saída HDMI seria a coisa mais maravilhosa fica a dica aí pessoal da Insta 360 e até onde eu vi também não tem a possibilidade de você colocar um adaptador USB-C pra HDMI pode ser que isso mude talvez isso dê pra resolver com alguma atualização de software até porque ela sim funciona como webcam e é por isso que eu disse de fazer uma transmissão mais profissional porque se você quiser fazer uma transmissão simples ligado com ela direto no computador através do modo webcam sim ela faz isso e foi depois de uma atualização dela que ela passou a fazer isso logo quando ela chegou pra mim ela não fazia essa função aí eu atualizei e aí sim veio o modo webcam que na minha opinião precisa melhorar algumas coisas porque ela só libera uma imagem padrão estática sem nenhum tipo de configuração então se atualizasse e pudesse configurar algumas coisas no modo manual algo do tipo pra poder enviar essa imagem através do USB configurada não seria melhor agora um plus em relação a esse modo webcam como ela tem um sensor maior e faz essa resolução absurda você pode ativar uma função onde ela vai ficar te seguindo então ela vai dar uma fechada um pouco mais na imagem e ficar seguindo o teu rosto que na minha opinião também precisa de algumas melhorias e eu acredito que isso vai acontecer conforme for atualizando me fala aí o que você achou deixa nos comentários as suas dúvidas e vamos explorar um pouco mais essa câmera conforme passa o tempo e é claro que se você acompanhar meu conteúdo em algum momento em alguns vídeos você vai estar provavelmente vendo a imagem captada por ela muito obrigado aí pessoal da Insta360 que não pagou pra eu falar bem da câmera ou algo do tipo só mandaram a câmera pra eu testar e eu tô dando a minha avaliação sincera aqui e é lógico que ainda quero gravar um vídeo com a avaliação mais profunda fica com Deus não esqueça de compartilhar pra me ajudar a continuar produzindo conteúdo não esquece de Deus porque tudo isso é pra ele senão nada faria sentido fui